Música Galera, gravação rápida aqui, vocês não fazem ideia o que eu descolei, velho, a Lady Mano, vocês vão ver, vocês vão ver, já vou começar o vídeo assim ó, loucamente, se liga É só colocar aqui o Squirtle e da... e pera aí, espera a Lady Ué, pera aí que acho que ela tá entrando na máquina ainda Aguenta a mão que vocês vão ver que coisa louca que a gente já vai começar nesse vídeo fazendo Mano, eu estou muito empolgado, vocês não estão ligados, pera aí Espera aí que não tá indo, vamos ver o que tá acontecendo Ali ó, foi, aí eu entrei numa máquina, a Lady entrou em outra, eu coloquei o Squirtle Ih, ela colocou o Bulbasauro, galera, conseguimos Caralho, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, mano, eu tô muito feliz Sério, eu tô muito feliz, não, é Pokémon errado Caralho, Lady, Lady, muito obrigado, Lady Lady, o Lady chamei ela, tá à noite, não é horário de gravação aqui Mas, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz Lady, muito obrigado, o canal da Lady tá aí na descrição E hoje já vamos começar o vídeo assim, épicamente épico Vamos treinar o nosso Bulbasauro e o nosso... Deixa eu mudar Muito obrigado, Lady Você é zica Eu tô muito feliz, galera, que foda Lady Sparda, pessoal aí na nossa frente, o Lorde tá aqui também O canal dos dois está aí na descrição, eles estão participando dessa liga Os dois são mitos no Pokémon, vão ser ótimos adversários na liga Então é isso aí, mano, Lady, valeu Eita, pô, eu dei um soco no Lorde De comemoração, de alegria O canal deles na descrição Valeu, gente Ela falou que ela quer ficar com a chicorita de planta Eu sempre sonhei com esse trio clássico Valeu, gente, beijos É isso aí, pessoal Então, voltamos daqui a pouco com a continuação desse vídeo Que começou épicamente épico Bom, pessoal, voltamos alguns dias depois do dia que eu capturei Que eu consegui o Bulbasauro com a Lady Sparda e com o Lorde Sparda E olha quem tá aqui parado na nossa frente Mas ele tá muito lindo, né, né, Charizard? Você tá muito lindo, Charizard Vamos, pessoal Vamos subir no Charizard aqui E a gente vai procurar algum lugar para treinar O Bulbasauro, o Pidioto e o Gairados um pouquinho O Charizard e o Blastoise estão num nível bacana Eu acho que nível 30 e pouquinho ali, tá legal A gente vai tentar treinar, principalmente o Bulbasauro Nessa parada do... Puta, tem vaquinhas ali, vamos pegar elas A gente vai treinar... Ai, ai, vai Charizard, desce, cacete O Bulbasauro, a gente vai tentar treinar ele agora Principalmente por causa dessa parada de... Ih, eles tão lutando entre elas, as mumuzinhas ali Esqueci o nome delas, os Mikitanks Porra, para de brigar, suas vacas Entendeu? Suas vacas Bulbasauro Demorou Eita, porra, os ataques do Bulbasauro tão meio boas Tenho preciso arrumar ele, tá nível muito baixo ainda Puta que pariu, tomou um hit ali do bicho aqui Meu Deus do céu, vai Charizard Então a gente vai treinar o... O Bulbasauro, pessoal Então o Fire Fang tá bom, vai, já vai matar E eu peguei carne, isso é bom também Eu tô levando pedra? Caralho, eu tô com a maleta cheia aqui de coisa, mano Meu Deus do céu, se eu achar alguma coisa rara, fodeu Ah, vai tomar no cu... Que frescura da porra, esses bichos aí Então, pessoal Ah, a gente vai... Cara, pior que eu preciso de espaço aqui pra pegar esse negócio Que nervoso que me dá, não tem espaço na mão Ah, a gente vai procurar algum lugar diferente Algum lugar um pouco mais exótico Talvez um bioma do deserto, alguma coisa do tipo Ah, vamos indo E assim que eu achar algum lugar maneiro A gente para pra treinar Ó, tem uma montanha por ali, ó Será que tem uns pokémons legais e diferentes? Ah, algum pokémon que também facilite lutar, por exemplo Contra o Charizard, né? Ou talvez pokémons da água Não sei se... Não sei se tem algum lugar com pokémons da água Com nível razoavelmente alto Ahm... Grama também tem vantagem em cima de pedra, né? Aquilo ali, por exemplo, é um de água Mas aí é foda... Não, a água vai ser foda Porque o Bubassauro mesmo tá no nível baixo Então a ideia é colocar o Bubassauro Pra lutar com algum pokémon num nível muito alto E... Eita porra Praticamente acabou o mapa aqui, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir achar a terra nessa direção Fiquei preocupado agora Tô com medo de voar infinitamente Ali, 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 ó Tem alguma coisa ali, ó Caralho, parece um ginásio, né, mano? Que loucura Ah, é? O que é que eu... Caralho, que loucura, velho? Tem tipo uma joaninha gigante aqui Malandro, o que é isso? Caraca, que porra é essa, velho? Será que é um ginásio isso aqui? A gente achou um ginásio na base do voo? É possível Caralho, mas que loucura, hein? Ai, ai, Charizard Caralho Volta Caraca, já, velho Que loucura é isso aqui? Que merda Pior que eu travei, velho Deixa eu colocar o Gairadus na frente Deixa eu ver se eu consigo chamar o Gairadus pra cá Demorou Aí o Gairadus me coloca um pouquinho mais no alto, assim, ó E ele só nada, né? É mais fácil controlar ele aqui do que... Ai, meu Deus do céu Caraca, velho Eu vou ter que completar essa escada aqui, gente Os caras vão ficar bravos comigo, mano Não tô conseguindo subir, ué Quero ver o que é isso, mano Ai, é algum ginásio mesmo Eita porra, velho Que isso? Caraca, que loucura, velho Que isso? Sai fora Vambora Deixa eu soltar o Charizard aqui A gente voltar pras costas dele E vamos voando de novo Vem cá, amigão Simbora, vai Ó, vamos ver no alto dessas montanhas aqui Se eu não acho algum pokémon pra treinar Alguma coisa assim Porque a ideia aqui realmente é só É só upar o Bubassaur agora Pra ele pegar... Pros três básicos pegarem nível no talo, né? Só ali, mano A gente já garante pelo menos todos os ginásios, né? Eu não vou estar muito preparado pra liga Isso é fato Mas no geral eu vou já estar preparado pro... Tá bom, pode descer, Charizard Vamos aqui Mas eu já vou estar preparado pro... Eu vou estar preparado pras ligras Mas não vou estar preparado pra enfrentar os players Nossa, tá louco, mano Nível 27, sai É só pra entrar só Só fazer... Eita porra, o Blastoise não tá aqui Caralho, que cagada Vai lá, galera Nossa Ela tem alguma... Puta, tá só com o Dragon Rage Vamos ver se o Dragon Rage... Ah, beleza O Dragon Rage dá dano nele Demorou Dá o Dragon Rage Boa, garoto Olha, ganhou pedra pra caramba, velho Que loucura Bom, pessoal Então a parada é essa Ó, já pegamos nível 15 com ele Só por causa dessa luta A gente vai ganhar muito rápido o nível Acho que a gente vai conseguir o Paire rapidão Deixa eu tirar o Grow dele Porque Grow é bosta Cara, eu nunca gostei desse Grow Quando eu era pivete Eu jogava Pokémon Eu não entendia pra que servia esse ataque, tá ligado? Então, tipo, eu não entendia Porque eu era burro Mas hoje em dia, tipo, mano É muito bosta, tá ligado? Tipo, ainda O único golpe que não mudou O meu... O meu... Tipo, o meu gosto de é uma bosta Vamos ver Ó, tem um Graveller aqui Ó, acho que já vai dar pegada nível 16 Volta a Bulbasauro Por enquanto o Bulbasauro Daqui a pouco a Ivysauro Daqui a pouquinho a Ivysauro Ó, ó, ó Bulbasauro Então vem Gairadus Vai levar uma bela porrada aí Ó, ele errou o Magnitude Dragon Rage Ah, tem um Bulbasauro fazendo barulho ainda Será que é o meu? Ou será que tem outro aqui? Depois de tanto trabalho Eu conseguir achar um Bulbasauro Vai ser muita mancada do destino, né? Olha só, jovens Se já não estamos começando Com a nossa primeira evolução Bulbasauro entrou na série agora Já está virando um Ivysaur Olha que louco Não, como é que era? Caraca, velho Ficou com cara de mal, hein, moleque? Meu Deus Ele está aqui, ó Vamos tropar ele aqui E aí, maninho? Beleza? High five Volta Demoroso Ahm O que mais temos aqui? Temos mais dois do Gravel Tem um daqueles caranguejão louco ali Tem um pouquinho Que porra é aquela ali, moleque? O que é isso aqui, rapaz? Que é você? Que é você? Cebolai Nunca vi esse bicho Meu Deus do céu Caraca Bom, simbora Eita, porra Cebolai me atacou, rapaz Não, Ivysaur Você não vai aumentar nada, não Não fiz Vai o Gairados Eu acho que o Gairados Eu não sei nem que tipo é esse Cebolai aqui Vamos tentar Byte Se ele for fantasma Byte vai Se ele for fantasma Byte vai ajudar Hum, mais ou menos Vamos tentar Dragon Rage Pra ver se é um pouquinho melhor Ah, Dragon Rage bem melhor Dragon Rage, mano Pega em todo mundo, né, velho Caralho Dá Dragon Rage Ai Deus do céu Bom, vamos dar Byte, então Já era Ganhamos Tranquilo Tem os Gravelers aqui Eu vou treinar um pouquinho mais Bom, agora o O Evisaur está no nível 17 Ele precisa pegar nível 36 Pra pegar a forma De Verossaur Então vai demorar um pouquinho Eu vou fazer um corte Pra ir treinando E... E aí, cara A gente vai precisar decidir Os três Pokémons Então Enquanto eu tô gravando Eu já peço pra que vocês Vão pensando Em outros três Pokémons Pra gente colocar no competitivo Não sei se vai ser o Gardos Eu queria realmente Muito achar um Dratine aqui Ou um Dragonair Pra fazer um Dragonite É, a gente vai ter que ir pensando Né, jovens Volta a Evisaur Bom, pessoal Então é isso aí Olha o Snorlax, gente Que legal Bom Não saia daí Que assim que ele tiver Um nível um pouquinho menor A gente volta Então é nóis Bom, pessoal No meio do treinamento aqui Eu achei um Sneezel No nível 33, velho E eu achei ele um Pokémon interessante, jovens Eu não sei se ele é muito bom ou não Mas ele é... Ele parece ser legal Então eu vou capturar ele Eu não sei Eu vou tentar, né, na verdade Deixa eu dar um Wing Attack nele Vamos ver se não... Aí, boa Beleza Não matou Puta Se eu bater mais nele Ele vai morrer Então eu vou trocar de Pokémon Eu vou pegar o Pidgeotto O Pidgeotto Eu acho que tem uns ataques Mais fraquinhos, né Cara, eu não sei Se vale a pena pegar esse Pokémon Não, mas eu vou tentar Ó, dá pra dar mais um Teco Com o Pidgeotto E agora É na base da Pokébola, rapaz Bag, Pokéball Eu vou jogar nele Uma... Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Uma Love Ball Só porque é legal? Não, eu não vou Vamos jogar uma... Tá de noite Uma Dusky Ball Beleza Vamos ver o que vai acontecer Pegamos Vamos ver agora se vai rolar A captura Do Sneezel, velho Eu capturei o Sneezel Beleza A gente tem então um Pokémon novo Né, por enquanto A gente vai treinar ele um pouquinho Pra ver se ele Compensa Ele tá quase evoluindo já E ele é bonitinho, né, mano Ele não é feio, não Ele é legal Assim, eu só não sei Se ele é muito bom Mas a gente vai descobrir isso juntos Então volta o Sneezel Pra sua Pokébola E vamos voltar A treinar o Ivysaur Pessoal Então assim, olha Aquele ali é outro Pokémon Que eu tenho muita curiosidade Pra capturar Aquela águia ali Mas ele tá na versão O Starly E treinar ele Mas eu acho que ele Deve ser tipo O PJ, né Não deve ser muito Diferente do PJ, não Enfim Bom, vamos continuar Treinando então aqui Vamos continuar procurando Pokémons interessantes E montando O nosso time Pessoal Lembrando que eu já pedi Aí na outra parte do vídeo Pra que vocês vão falando Sobre um time Que vocês imaginam Que vai ficar bom E é isso aí Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Galera, se liga Achei uma Pokébola Aqui no meio do pico Aqui eu acho Que deve ser algum item Vamos ver Eu acabei de pegar O que é isso? Ah, eu achei uma outra bola Que legal, demorou Achei uma outra bola Que beleza Tá bom, tá bom Achei os Snorlax aqui Tinha um treinador Por aqui, cara Eita porra Os Snorlax Eu criou um louco Pra cima de mim, moleque Tinha uns treinadores Eita porra O nível dele é muito alto, mano Não vou aguentar não Vamos colocar o Blastoise Pra essa treta aqui E eu tinha achado Um treinador aqui no meio Mas ele sumiu, velho Eu ia fechar o vídeo Lutando com esses caras Mas ele sumiu Eles apareceu Eu não sei pra onde o cara foi Nossa, deu um belo hit Ali no Snorlax, hein Nossa, boa garota Ah, não Morreu o Blastoise, rapaz Sei que o Blastoise Tinha matado Vamos dar um Flame Burst Nele, acho que vai ser suficiente Pra matar Ah, filha da puta O Rast Nossa, como eu odeio Essa habilidade do Rast Sério Vai, Charizard Dá o Flame Burst Ah, mas o Flame Burst É ruim, caralho Vamos dar Dragon Rage, então Caraca, mano Esse bicho é muito forte Vamos dar mais um Dragon Rage Agora, vai Aê, garoto Matamos Beleza O Ibsauri ganhou 2 mil de experiência Charizard também O Ibsauri subiu Alguns níveis Ganhou Sweet Scent Não, não gostei Tchau Não quero esse Power Scent, não Uma maçãzinha Ibsauri nível 23 Beleza, pessoal Bom, galera Então eu vou cortar Eu vou voltar Só se acontecer algo muito interessante Ou se o Ibsauri Aliás, não Pessoal O vídeo já ficou muito longo Ali, ó Não, não É um Retrenador, não Ah, é um Hitmonchan, velho Que da hora Hitmonchan é legal, né Pra capturar também Eu gosto que ele tem vários ataques elementais E tal Vamos ver que nível que ele tá Nível 27, mano Dá pra encarar, hein Demorou Então vamos fechar o vídeo Capturando um Hitmonchan, velho Simbora, galera Eu sei que vai levar essa treta aí Mano um Dragon Rage na cara dele Ota porra Quase levei ele, mano Vamos dar um teco agora, vai Aí, garoto Já era Hitmonchan é nosso Bag, pokebola A gente vai jogar uma Lurball nele Porque eu não joguei uma Lurball em ninguém Eu jogo mais pensando no design do que tudo, tá, pessoal Eu sei que cada pokebola tem o efeito Tá, dusk é melhor à noite Esse tipo de coisa Mas eu gosto de jogar Ai, filha da puta Saiu? Sério mesmo? Caralho, então vamos jogar uma Ultra Bola decente nele, né Que merda Eu não esperei que ele fosse sair, não Mas a Ultra Bola agora vai... Que isso? Foi uma pokebola rosa Eu joguei uma Ultra Eu devo ter clicado errado Como eu sou cabaço Meu Deus do céu Ai É uma Ultra Bola, gente Por que que jogou aquela bola esquisita ali? Ultra Bola Não, foi Ultra Bola Só que saiu a Rio Ball Gente, isso foi muito estranho Bom, vamos jogar Repeat Ball Porque eu já mandei várias pokebolas Talvez ela melhore um pouco a condição de captura E é a última chance, né Porque o cara tá sem vida, mano Ai, filha da puta! Cara, eu vou trocar de Pokémon, velho Vamos pegar um Pokémon mais fraquinho que eu tiver aqui Ó, vai ser o Ivysauro mesmo Deixa eu ver pra ele não dar nenhuma... Eita porra Ah, ele errou o Comet Punch Tá Ivysaur, você vai jogar um Lich Seed nele Porque vai dar pouco dano Nossa, pouco dano é pouco, né? Não deu dano nenhum, jovens Vamos jogar um Poison Powder Talvez um Poison dê um pouquinho de dano Uh, caralho Caralho, caralho, caralho Ele vai morrer Não, não morreu ainda Meu Deus do céu, agora vai Agora eu tenho que jogar aqui uma... Vamos ver o que eu vou jogar Uma Heavy Ball Pra Pokémons pesados Vamos ver se ela pega ele Ainda é pesado, né? Mas foda-se, a Pokébola é maneira Vamos ver o que vai acontecer Aí, garoto! Capturamos o Hitmonchan Beleza Estamos muito bem aqui na série Eita porra, dois mini Snurbles, né? Snurbles não, é Shuckles, lutando Bom, pessoal Então, é por aqui que a gente vai terminar Gente, olha esse nível desse Snorlax Tá louco É por aqui que a gente vai terminar No mais esse episódio Eu espero que vocês tenham gostado De mais um capítulo da nossa série De A Lenda dos Campeões Eu fico aí na guarda De sugestões de vocês Certo? Domingo agora Tem Liga Pokémon E esse final de semana Aliás, sábado Eu não sei se tem vídeo A minha intenção é que tenha Mas eu vou ver se tem realmente Alguma coisa muito interessante pra fazer E domingo teremos Liga... Liga não É... Ginásio Pokémon, tá, pessoal? A gente vai pro terceiro ginásio Se não me engano É o Ginásio do Trovão Então, não percam Teremos muito Pokémon A Lenda dos Campeões Aqui, Minecraft A Lenda dos Campeões Esse final de semana Eu queria agradecer o apoio De todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui E dizer que eu espero todos E uma próxima Um abraço do Patef, pessoal Até lá E valeu!